Vamos com as informações, Camila Santos 14 vitórias de uma derrota, Ruth Ravena Invicta 14 vitórias, 30 anos tem a Camila, 23 tem a Ruth, ambas tem 56 quilos e 700 gramas, 1 em 69 de altura tem Camila, 1 em 67 de altura. Senhoras e senhores, vamos para o próximo combate desta noite, uma luta de kickboxing na nova modalidade do SFT, o SFT Extreme, com ela no córder azul, 30 anos de idade, 1 metro e 69 de altura, bateu 57 quilos com 14 vitórias e uma derrota da equipe Serginho Kickboxing da cidade Caetiter na Bahia, Camila dos Santos. E a sua adversária no córner vermelho, 23 anos de idade, 1 metro e 67 de altura, bateu 56 quilos e 900 gramas, com 14 vitórias, nenhuma derrota da equipe BTW Team da cidade de São Paulo, Ruth Ravena. Combate arbitrado pelo senhor Eduardo Melo. Aí Eduardo Melo, Juan Laurito, luta feminina kickboxing com luva de MMA. Pois é, Ivan Bruno, o SFT está fazendo história com essa luta, é a primeira vez que isso acontece num evento nacional, nunca tivemos uma luta de kickboxing entre meninas com luvas de MMA. Para quem está em casa, entender melhor, é uma luta só de trocação, não pode derrubar, não pode ter luta de solo, ou seja, é o tempo todo chute, canelada, ajoelhada, cotovelada e com essa luvinha do MMA que é cruel, Ivan Bruno. Dói demais. Início de luta, luvas azuis, toda de preto, Camila dos Santos, o short camuflado, top preto e as luvas vermelhas para sua adversária, Ruth Ravena. E já começa a partida para cima, Camila, já vai na trocação franca, entra bem à esquerda, trabalha os chutes na linha de cintura, começa colocando pressão a Camila, responde com cruzado de esquerda. Kickboxing é assim, é nível lá no alto, é nível empolgante. É a luta com outro ritmo. Olha a direita, entrou perfeito, entrou perfeito a direita. De novo tenta, ali é a Ruth Ravena. A luta começa, alucinante, chute colocado. Cruzado da Ruth, de novo cruzado. Duas vezes a direita entrou, agora o jab de esquerda. É a luta na sexta marcha, é a luta com as meninas, com todo o gás e toda a vontade, toda a força, toda a determinação, todo o desejo, toda a gana de ganhar. A busca pela grande vitória. E tá ventando pra Camila, hein? Tenta ali soltar o jab de esquerda. Aí solta de novo o jab de esquerda, ali é a Camila, soltou de novo a direita na resposta, Ruth. Ruth vai trabalhando os golpes mais pontuais e mais contundentes. Mas a Camila vem na resposta. As duas são guerreiríssimas, as duas são muito lutadoras. De novo, um, dois, joelhada no clinch, outra vez o cruzado. Trabalha bem a Ruth, vem vivendo um grande momento na luta, Ruth. Olha Ivan, a Ruth tá conectando os melhores golpes, mas a Camila não para de caminhar pra frente. Tá absorvendo bem e não para de ir pra cima. As duas vão colocando toda a sua força. Outra vez o cruzado. Tá soltou a direita. De novo, um, dois. Solta a direita. Olha o cruzado de esquerda. Cruzadão de esquerda. Cruzadão de esquerda, aberta a contagem. Aberta a contagem. Seis segundos. Vai voltar pra luta. Tá bem? Tá legal. Volta pra luta. Que luta é essa? Que espetáculo é esse que a gente tá acompanhando na tela da Band? Que modo? Virou esse barro. Parte na luta. Um, dois. Responde a Camila Guerreira. Mas o domínio é total de Ruth. Solta a direita, Ruth. Que combinação alucinante. Ruth vai pra cima. Camila se repende. Ruth vai pra cima. Cruzado entrou. Cruzado de novo. Doze vezes a esquerda. Direita agora não dá. Você tá doido. Aberta a contagem de novo. Abra a contagem de novo. Não vai ter como levantar. É um momento difícil. É um momento bastante delicado. Sete a contagem. Oito a contagem. Nove. Vinte. Papo, vinte. Luta. Senhoras e senhores. Uma verdadeira aula de Geek Boxing. Uma verdadeira aula de trocação. Que espetáculo. Que luta. E que nocaute tivemos nessa noite. E que vitória. Senhoras e senhores. Após três rounds de três minutos. Ou melhor. No primeiro round. Aos dois minutos e quarenta e sete segundos. Onde o árbitro abriu a contagem. Declarando a vencedora. Por nocaute técnico. Ruth Ravena. Que vitória. A Arena Corinthians vai ao delírio. A torcida de Ruth Gavena. Gosto mais de uma vez. Duas vezes. Ela acertou. Uma sequência de cruzado. Vai bem a Vanessa. Em 2018 nascia o SFT Outubro Rosa. Onde algumas das melhores atletas do Brasil. Mostravam todo o seu poder dentro do cage do SFT. Acredito muito no NMEA do Brasil. Tem muito a crescer. Fico um pouco abandonado. Eu acho por um tempo. Mas agora estamos aqui para complicar. E não vou embora. Em 2019 novas guerreiras chegaram ao SFT para o Outubro Rosa 2. Olha essa direita no contra-ataque da Jana. Em 2020 está na hora de conhecermos as novas campeãs do SFT. Olha a direita da Pamela. Já soltando ali a direita. Trabalhando na trocação. Tenta ajoelhada no clínico. Vem aí SFT 22 Outubro Rosa 3. A emoção continua. Meu nome é Mariana Moraes. Sou daqui PRVT. Tenho 22 anos. Eu sou uma lutadora completa. Luto em pé, luto no chão. Mas eu gosto mais da luta agarrada. Conheço a Dai Fox. Já vi ela treinando. Também a última luta dela eu vi. E não vejo perigo não. Subiu ali. O foco é só o adversário. E pensar na vitória. Quero que o público aguarde um grande show, uma grande luta. E que vai ser vitória da PRVT. Dai Fox, me aguarde. Vamos acompanhar a entrada de Mariana Moraes. Dutadora de 22 anos de idade. 1,62m de altura. 60kg. Ela que bateu o peso na categoria Peço Galo. 1,61m de envergadura. Ela que é da Academia Paraná. E tudo de São João da Boa Vista. No interior do estado de São Paulo. Aí está Mariana Moraes. Para análise de Anderson Carvalho. E ela vem chegando a Mariana Moraes. Tem 13 vitórias, 7 derrotas, 20 lutas em seu cartel. A Mariana que treinou judô. Treina, né? Desde os 6 anos de idade. Com 15 anos ela iniciou no MMA. Atualmente é faixa marrom de judô. roxa de jiu-jitsu. E a Ju, ou melhor, azul de Muay Thai. Pode ver aí que a Mariana vem preparada para fazer a luta de chão, hein? O wrestling. Vem aí a Mariana. Lembrando que a Mariana tem como fãs, aliás, perdão, tem como ídolos Demetrius Johnson e Jessica Andrade. Me chama a atenção porque o Demetrius ele é especialista na luta agarrada. É um grande especialista. Mas é pequenininho, né? É pequenininho. Pequenininho e rápido. Será que a Mariana também vai fazer? Vai dar uma de Demetrius Johnson e conseguir hoje uma finalização no estilo rápido e ligeiro dos... Meu nome é Daíno Firmino. Conhecido como Dyfox. Eu também meia há 6 anos. A trocação é o meu hobby que eu mais gosto. Trocar porrada. Lutei o 2, SFT2. Foi considerada a melhor luta do evento. Estamos aí para trabalhar e fazer, quem sabe, a melhor luta da noite também. Bota o meu pé ali três vezes. Falei agora. É guerra. Fala, Mariana. Espero que você esteja pronto como eu estou. Vamos para mais uma guerra. Ouço. Mais uma guerra na carreira de Dyfox. Mais experiente do que a sua universitária. 29 anos. 1,67m. 59 quilos. Bateu o peso galo de sua categoria. Tem 1,65m de envergadura. Academia Power Inside ao seu time. Ela que é de São Bento do Mar. Pernambuco, querida cidade da região. Nordeste, o estado maravilhoso de Pernambuco. A cidade linda. É São Bento do Mar. Alô, estado do Pernambuco. Aí, Dyfox. Para análise de Anderson Carvalho. Dyfox que tem nove vitórias, duas derrotas. 11 no seu cartel. E ela que assinou recentemente o contrato com o maior evento de MMA feminino Invicta. Ela também que acabou lutando no SFP2. Fez uma luta sensacional no SFP2. Vem com tudo aí aquela luta que a gente comentava com a Karina Adan. Uma luta sangrenta. É realmente uma lutadora muito forte. Vem aí com tudo em cima da Mariana Moraes. Lembrando que a Mariana Moraes saiu do Invicta. E quem entra no Invicta agora é a Dyfox. Essa aí que você vê na tela. E lembrou bem o nosso Anderson Carvalho que o Invicta é hoje o grande evento mundial. Não só americano. É um evento que tem as sobras muito fortes nos Estados Unidos. Mas é um evento internacional. É um evento mundial muito forte. Inclusive levando lutadoras de destaque do Invicta direto para o UFC. E não para fazer luta de card preliminar. Dependendo do desempenho para fazer luta de card principal do UFC. Ou seja, duas lutadoras com nível de Invicta. É luta gigantesca. Vamos então com as informações das duas atletas. Mariana Moraes, 22 anos, 1,62m de altura, 60kg, 1,61m de envergadura. São 13 vitórias, 7 derrotas. Dyfox, 29 anos, 1,67m de altura, 59kg, 1,65m de envergadura. 9 vitórias e 2 derrotas no cartel. Agnes Lima fala mais das duas lutadoras. Senhoras e senhores, este é o evento do Co-Mind. Evento da noite. Três rounds de cinco minutos no catawaito. Introduzindo primeiro a luta na cor azul. Ela é 22 anos. Com recordação profissional. 13 vingos e 7 perdas. Ela está de 1,62m de altura. Agora, pregando 59kg, de Literói, Rio de Janeiro, representando o time Paraná-Vale-Tudo, Mariana Moraes. E agora, a luta da luta na cor azul. Ela está de 29 anos. Com recordação profissional. 9 vingos e 2 pernas. Ela está de 1,7m de altura. Com recordação, 59kg. De Mauá, São Paulo, representando o time Paraná-Vale-Tudo, Dai Fox Firmino. A luta da luta é Alex Ladislau. Então acompanhar aí, Alex Ladislau. Alex Ladislau será o árbitro desta terceira luta no card principal. Chegamos ao coming event. Detalhe das luvas na cor azul. Camisa e calção azul marinho. Com detalhes na cor branca. Para a Mariana Moraes. Calção e camisa preta. Detalhe das luvas na cor vermelha. Para a Dai Fox. A expectativa é de uma grande luta neste coming event. A luta que antecipa o confronto principal. A expectativa é de 3 rounds de 5 minutos. Aí a Mariana Moraes já tentou aligir. Fiz bem ali a proteção. As duas na movimentação. Agarrada ali a grade de Mariana Moraes. Aí já tentou buscar as costas da Dai Fox. Bela queda, hein? Dai Fox já consegue ali a queda. Cai lateralmente. Só tem que tomar cuidado pela Mariana. Conseguiu uma posição melhor. Porque caiu meio de lado a Dai Fox. A queda foi muito inteligente. Mas aí, ó. Era justamente isso que eu destacava. Já cai, já tenta posicionar-se ali na meia guarda a Mariana Moraes. Início de luta e luta bem movimentada. Anderson Carvalho. Pois é, isso mesmo. A Dai Fox acabou fazendo uma boa queda. Mas acabou cedendo também ali para a Mariana Moraes trabalhar em cima. Mas ainda é comecinho de luta. A Dai Fox é muito experiente. Eu acredito que tem muita linha para queimar, hein? Sem dúvida, a Mariana Moraes aí tentando ali trabalhar a movimentação. Fecha bem a guarda da Dai Fox. Inteligente. Lutadora de muita experiência. Já fecha a guarda. Já evita que faça uma melhor movimentação ali a Mariana Moraes. Ali o árbitro Alex Lades lá de olho para ver se há movimentação. Se não houver, retoma a luta em pé. Por enquanto, vai tentando trabalhar ali por baixo a Dai Fox. Golpeando com golpes curtos e a Mariana também. Mas ali sem muita efetividade dos dois lados. Uma luta muito travada nesse momento. Três minutos e dez para o encerramento do primeiro round. A Mariana que nós dizíamos lá no início, né? A especialidade dela é o judô e o jiu-jitsu. Então ela está ali praticamente em casa em cima da Dai Fox. Veja ali como ela tem tranquilidade, ó. Mariana Moraes com muita tranquilidade. Dois minutos e quarenta e sete. Segue ali trabalhando por cima. Segue ali tentando o melhor movimento. Foi inteligente agora. Girou para evitar que ficasse junto a grade a Dai Fox. Então coloca a Dai Fox agora longe da grade. Mas a arbitragem viu que não tinha muita efetividade corretamente. O Alex Ladislau repõe a luta em pé. Aí tentou partir. Bom contra-ataque rápido da Mariana Moraes. Desequilibrando a Dai Fox. Não foi nem tanto pelo golpe, mas pelo desequilíbrio. Mas olha só a raspagem que a Dai Fox faz. A inversão de posição muito inteligente da Dai Fox. Eu estou falando. É lutador experiente. Matreira. São sete anos a mais de experiência. E sete anos é muita coisa no cenário do MMA. Anderson Carvalho. A raspagem inteligente e técnica da Dai Fox. Ela viu que novamente ia ficar por baixo. Só que dessa vez ela falou. Não, agora não. Agora vou ficar por cima. Embora a luta ainda está abarrada. Você vê ali que o árbitro chama a atenção. E parece que as meninas querem mesmo a luta ali no chão. Sem dúvida. Um minuto e trinta. Para quem não acompanha o MMA. A raspagem é essa inversão de posição. Quando quem está por baixo passa a ficar por cima. E aí há essa passagem, essa movimentação. E essa movimentação é chamada de raspagem. Um minuto e quinze. Vai tentando golpear ali. Golpes curtos da Dai Fox. Mas a Mariana muito inteligente. Ela trava a nuca da Dai Fox. Para evitar que ela posture. Para que ela erga as costas. E consiga trabalhar melhor. E por isso, inteligentemente. A arbitragem outra vez. Viu que a luta não ia ter muita efetividade. E retoma o confronto em pé. Cinquenta e cinco segundos. Que linda queda da Mariana. Queda tradicionalíssima do judô. Isso aí, se fosse judô, era hipom. E a gente já tinha levantado o braço direito da Mariana. Uma bela queda colocada pela paulistana Anderson Carvalho. Sensacional. Muito, muito inteligente a Mariana. Não deu espaço ali para a Dai Fox. Você vê que ela vai trabalhando ainda por cima. Comecinho de luta. Está bem demais a Mariana. Vinte segundos para o final do primeiro round. Um show de quedas para você. Neste coming event. Luta feminina, como eu já destaquei. Duas lutadoras renomadas. Conhecidas nacionalmente. E também no cenário internacional. O nível de qualidade é elevado. Então, cada detalhe passa a ser fundamental. Na sequência da luta. Final do primeiro round. Mariana Moraes e Dai Fox para análise de Anderson Carvalho. Tivemos aí um primeiro round bastante equilibrado. Mas vale destacar que a Mariana Moraes acabou dando duas quedas ali na Dai Fox. Então, ela tem uma certa vantagem. Eu diria que os 10 a 9 eu daria para a Mariana Moraes. Mas a Dai Fox a gente sabe que era muito experiente. Que era muito esperta, ligeira. Então, a gente espera que nesse segundo round a gente possa ver um pouco mais aí das duas. Que pelo visto, pelo menos nesse primeiro round, as duas tiveram aí a intenção de levar realmente a luta para o chão. Aí você acompanhando os melhores momentos deste muito bem movimentado primeiro round. Onde como bem destacou o Anderson, né? A luta no chão cravou o ritmo deste duelo. Vamos ver agora como será o segundo. Lembrando, Mariana Moraes tem 13 vitórias e 7 derrotas. Dai Fox, 9 vitórias e 2 derrotas. Duas lutadoras com muita experiência no cenário do MMA. E lembrando que a Dai Fox, assim como ela destacou na sua abertura, né? Ela ganhou o prêmio da melhor luta da edição de número 2. Início do segundo round. Aí tentou ali partir para cima outra vez a Mariana. Vai na luta agarrada e consegue a queda. Mas nem permitiu a Dai Fox. Que raspa, que inverte sensacionalmente outra vez. Eu destacava que não deixou nem a Dai Fox apresentar a trocação. Mas a Dai Fox numa movimentação muito inteligente. Após sofrer a queda, fez a raspagem e está por cima na meia guarda. Você vê que as duas trabalham bastante a técnica do jiu-jitsu, né? Então, assim, embora seja uma luta de chão, mas é uma luta muito técnica e muito boa de se ver. Sem dúvida. 4 minutos e 10. É o segundo round pra você na tela da Band. Você acompanhando junto com a gente. É o S.F.T. Na tela da Band. O Alex Ladislau daqui a pouquinho vai retomar o posicionamento em pé, hein? Está ali de olho, só acompanhando. Tenta ali a movimentação. A Dai Fox que está por cima. Mariana inteligentemente tenta travar o máximo que consegue a luta. Veja como ela trava ali a nuca da Dai Fox. Evitando que a Dai Fox fique numa posição melhor até pra tentar um ground and pound. Mantém-se ali na meia guarda. Faz a movimentação lateral. Tenta sair lateralmente. Ali a Mariana Moraes. 3 minutos e 20. Daqui a pouquinho o Lodislau vai intervir. Já bateu as palmas ali pedindo efetividade das duas. As duas estão ali no chão, mas pouca efetividade, você vê que poucos movimentos, né? Acaba deixando a luta mais amarrada. E o público quer ver, embora seja o wrestling, o jiu-jitsu, mas o público quer ver técnica. Exatamente. É a luta agarrada? É. Aí por isso que a arbitragem decide, o público aceita e aplaude. O Anderson foi feliz nessa, porque o público quer, quer ver finalização, quer ver a técnica ser aplicada. E não a queda pela queda. Mas a Mariana, inteligentemente, outra vez, consegue quedar. Cai ali na posição dos 100 quilos. Será que a Dai Fox vai raspar de novo? Vai conseguir fazer a inversão da posição? Vai para o Norte-Sul, hein? Vai para o Norte-Sul ali. A Mariana Moraes. Consegue travar muito bem a movimentação da Dai Fox. Vai tentando se manter ali no Norte-Sul. Dai Fox vai tentando ali explodir por baixo para tentar sair daquela situação. A Mariana, inteligentemente, tenta estabilizar. Será que ela vai repor a minha guarda ali? Não, manteve-se nos 100 quilos. Manteve-se ali na posição dos 100 quilos. Ela pressiona praticamente ali a Dai Fox no chão para tentar estabilizar a posição. Vamos ver se ela vai tentar ali um ataque. Posição dos 100 quilos ali, estabilizada. Continua, tenta cambalhotar, mas é muito difícil para a Dai Fox nesse momento, Anderson. Você nota, Ivan, que a Mariana vai trabalhando tecnicamente, inteligentemente, porque ela vai administrando, pontuando e administrando, pontuando e administrando. Ela sabe que ter um adversário é difícil. Ela sabe que não pode ir da bobeira. Então ela vai administrando ali aos poucos. Para a gente parece que está com a luta barrada, mas ela ponto a ponto, pelo menos até agora, nesse momento da luta, vai pontuando e está indo muito bem. E numa luta com alto grau de regularidade e um alto grau de empenho das duas lutadoras, elas são muito experientes. Cada ponto passa a ser importantíssimo, vital até para a sequência da luta. Na posição dos 100 quilos, não conseguiu fazer muita coisa. Ali a Mariana Moraes, por isso o Alex Ladislau determinou que as duas ficassem imperavelmente. 40 segundos. E até agora a luta de trocação. Luta, luta amarrada, luta muito estuprada, luta que por enquanto vai sendo de seguida no detalhe. Aí de novo, outra vez, double leg, com certa facilidade. A Mariana Moraes queda mais uma vez da Ifox. 20 segundos. Tem ali a sua luta muito bem travada ali pela da Ifox, a Mariana. A Mariana não tem uma posição, está ali por baixo, ela vai até tentar ali uma Kimura invertida. Ainda está muito difícil, muito difícil. A posição ali é muito cruel com ela. Estar por baixo para tentar ali fazer um ataque no Moplato, tentar ali uma Kimura, uma americana, é muito difícil. Tanto que gastaram-se os 20 segundos. 20 segundos foram para o final. Final do segundo round. Mariana Moraes e da Ifox, uma luta muito técnica que estamos acompanhando aqui. Anderson Carvalho. Foi muito bem a Mariana Moraes nesse segundo round, trabalhando duas quedas ali praticamente em cima da Ifox. Essa nota aí, olha que queda bonita que ela deu ali na Ifox. Sempre administrando, colocou no chão, vai pontuando, vai fazendo um trabalho de jiu-jitsu muito técnico. A Mariana Moraes até o momento vai fazendo uma excelente luta aí diante da Daifox. Daifox, que em contrapartida precisa mudar esse quadro nesse terceiro round. Acredito que seria melhor se ela fosse trocar mais e não partir para a luta de solo, porque a Mariana está tirando vantagem. Vamos ver o que vai fazer a Daifox diante da Mariana Moraes, que por enquanto está indo muito bem no SFT. Vamos ao terceiro e último round. Lembrando, esta é a luta que antecipa o confonto principal, luta que antecipa o main event, bate o cinturão. Na sequência, tem Vanderlei mexicano, tem Anderson Berinja. O terceiro round começa. Decisão difícil até aqui dos árbitros. Anderson, se você fosse o juiz, como é que seria a sua pontuação agora? Minha pontuação, 10-9, 10-9, daria para a Mariana Moraes. Primeiro e segundo round. 20-18 na contagem do nosso Anderson Carvalho, outra vez tentou ali a queda. E ali não foi tão feliz a Daifox, né? Porque ela tentou passar a perna por fora, mas ali ela se desequilibrou e não se desequilibrou. A Mariana até com muita facilidade, outra vez coloca a luta para baixo, Anderson. Mais uma vez, vem com a mesma estratégia, a Mariana Moraes vem tirando vantagem pior para a Daifox. A Mariana Moraes precisa reverter o quadro, mas ela coloca a luta no chão, tem que tirar o coelho da cartola, né? Tem que dar uma finalização. Olha lá, olha o triângulo que ela vai tentar, olha o triângulo. Eita que duplo, eita que duplo! Inacreditável! Senhoras e senhores, para quem não conhecia, muito prazer! Essa é a Daifox! Lutadora de um altíssimo grão de experiência! Não à toa é invicta! Não à toa é parte de um dos grandes eventos do MMA Feminino Mundial! Ela precisou de 10 segundos, de 10 segundos, para conseguir encaixar um triângulo, um ataque duplo, chave de braço e triângulo. E ali não tem jeito, ali vai travando é tudo, vai travando respiração, vai travando ali o fluxo sanguíneo. Daifox precisou de 10 segundos para, diante de uma adversária duríssima, conseguir essa maravilhosa finalização! Grande vitória de Daifox no combino 20 da noite, Anderson Carvalho! Eu dizia, ela precisa tirar o coelho da cartola, tirou o coelho da cartola, vinha muito bem a Mariana, administrando a luta, pontuando. Só que aí o que aconteceu? Ela deixou o braço livre, deixou o pescoço, vacilou, aquele vacilo que dá na luta, perdeu um pouco da concentração. A Daifox é uma atleta muito experiente. Então é uma atleta que embora estava perdendo aí, por pontuação, na luta, mas era uma atleta de muita experiência e que estava esperando o vacilo da Mariana e aí conseguiu, por finalização, ganhar da Mariana. Agnes Lima e o anúncio oficial de uma linda finalização! O resultado é um minuto e quatro segundos da round 3, por submissão, com um triângulo de armamento. O vencedor é Daifox Firmino! Grande vitória, grande finalização de Daifox, numa virada sensacional, hein? Gosto mais uma vez, duas vezes, ela acertou uma sequência de cruzado, vai bem a Vanessa! Em 2018, nascia o SFT Outubro Rosa, onde algumas das melhores atletas do Brasil mostravam todo o seu poder dentro do cage do SFT. Acredito muito no Mineral do Brasil, tem muito a crescer, ficou um pouco abandonado, eu acho, por um tempo, mas agora estamos aqui para complicar e não vou embora. Em 2019, novas guerreiras chegaram ao SFT para o Outubro Rosa 2. Olha essa direita no contra-ataque da Jana! Em 2020, está na hora de conhecermos as novas campeãs do SFT. Olha a direita da Pamela, já soltando ali a direita, trabalhando na trocação, tenta a joelhada no clinch. Vem aí, SFT 22, Outubro Rosa 3. A emoção continua! Aí, em destaque, Magali Rosa, de 33 anos, campeã paulista. Ela, que é da Academia Tim Cruz, da cidade de São Paulo, Raul Vieira e Magali Rosa, na tela da Band. É muito legal ver as mulheres aí também, mostrar que essa mulherada tem que treinar também, tem que fazer uma luta, tem que fazer uma defesa pessoal. E lembrando que não só a Magali, como a Andressa, lutaram hoje de manhã o campeonato sul-americano que tem aqui em São Paulo. E estão aqui agora para dar um outro show, né? Já deram um show no evento esportivo e agora estão dando um show aqui para a tela da Band aí. E você, professor, queria que você trouxesse uma diferenciação, por exemplo, um estilo de luta das mulheres e dos homens ou não? Tudo no mesmo ritmo, tudo no mesmo esquema. A mulher, ela é muito mais agressiva que o homem, ela é muito mais para cima que o homem, né? Por elas serem progenitoras, geradoras de outra vida. Então, a mulher, ela é muito mais agressiva, muito mais guerreira. Então, é que os eventos de MMA que a gente vê aí também, é grandes lutas que a gente assiste. Lutas muito mais ofensivas. As meninas dão um show. Aí, Andressa Souza, experiente, 39 anos. Ela, que também é paulistana, da Academia Barbosa Jiu-Jitsu. Uma das fortes representantes da B9 Jiu-Jitsu. Ela, assim como a sua adversária, ambas se tornaram campeãs sul-americanas de Jiu-Jitsu, Galveira. É, exatamente. Estão aí pra dar o show mais uma vez. E tá ali, o corner delas, o professor Barbosa, o Marcio Barbosa. E o comparativo, Magali Rosa, 33 anos, 1,60m, 61kg. Andressa Souza, 39 anos, 1,68m, 63kg. E aí, o X das Guerreiras, com Cristian Martins. Vamos, então, ao anúncio oficial da luta feminina na noite. E eu começo com ela. Ela, 33 anos, 1,60m, pesou 61,800kg. Da Academia Tim Cruz, da cidade de São Paulo. Senhoras e senhores, ela é Magali Rosa. E a sua adversária, 39 anos, 1,68m. Pesou 63kg. Da Academia Barbosa Jiu-Jitsu, da cidade de São Paulo. Senhoras e senhores, muito barulho para Andressa Souza. Quem comanda a luta? Emanuel Felão. Emanuel Felão. Passando as orientações finais. Faixa preta, luta entre as mulheres. Kimono preto para Andressa Souza. Kimono azul para Magali Rosa. Toda orientação no pulso direito. Faixa verde e amarela para pontuação da Magali Rosa. O pulso que não tem a faixa, pontuação será dada para Andressa Souza. É sempre importante no Jiu-Jitsu você olhar o placar e olhar também a decisão da arbitragem. Cada ação, cada possibilidade, cada momento importa. Cada situação conta. Previsão é de 10 minutos. Tenta ali fugir no rádio de ação, busca as costas. Ali a Andressa grudada, que nem que a rapata gira. Bonito a Magali se desencilha. Tentou trazer para a guarda. Vantagem. Vantagem dada para Andressa, que tentou a queda. Tentou ali puxar para baixo, consegue. Importante vantagem nesse momento, Raul. Ali no primeiro movimento, ela chamou a guarda, ele tentou a raspagem. E aí subiu, ficou nas costas, ela ficou no chão. Professor, quase um ataque ali no braço, professor. É, saída para uma plata ali, mas a outra já defendeu, colocando essa perna esquerda em cima. Então, combate bem movimentado, como a gente já tinha previsto aí. Aí você acompanhando a orientação dos corners, na parte direita, no canto baixo da sua tela. Está ali por cima, nesse momento, a Magali. Veja que ela tem ali a perna bem travada, a perna esquerda, pela sua adversária, que já tem ali uma mão na faixa da sua adversária. Aliás, na faixa não, perdão, no kimono ali. Na manga do kimono, na mão esquerda. E a outra tentando ali sair da posição. Está grudada ali, está travando a movimentação da adversária. A Andressa Souza, Raul. Agora sim, agora consegue a raspagem. Estava fazendo essa movimentação para tentar a raspagem, mas a outra já defendeu, ficou em pé e ganhou só a vantagem. Então, ela está duas vantagens por tentativas de raspagem. Duas vantagens da Andressa Souza, nenhuma da Magali Rosa, Navarro. Se tivesse permanecido por baixo, aí sim seria os dois pontos. Perfeito. Lembrando sempre, tem que haver a estabilização de três segundos para que a raspagem seja concluída como ponto. Outra vez, ela tenta puxar para a guarda. Colocando muito mais ritmo de luta nesse início a Andressa Souza. Só que a gente viu que na outra também tivemos uma reviravolta. Vai que aqui acontece também, Raul. É, o ponto forte da Andressa é a guarda de La Riva. Então, ela sempre vai fazer esse movimento. E o ponto forte da Magali é a guilhotina. Então, é a movimentação que a gente está vendo aí. Olha ali, travando a movimentação da adversária. Braço esquerdo completamente travado ali da Magali. A Andressa faz o giro e vai ter quase atentando ali girar. E no que girar, se poderia ter um braço livre ali. Estava pronta, pronta, pronta para a chave, Raul. Bora, bora, vamos, vamos. Essa daí é a segunda vez que ela tenta essa mesma raspagem, que é a raspagem de homoplata. Como você disse, o homoplata é um golpe, é uma tentativa de finalização. Mas que se não consegue, ele pode terminar numa raspagem. Então, é a segunda vez já que a Andressa tenta essa posição. Pelo visto, ela é muito boa nisso. Fernando Navarro falou bem. Diga lá, professor Raul. É, a movimentação dela ali, ela está dominando a gola com a mão esquerda ali. E a manga com a mão direita. E ela já sai escalando aquela perna direita dela. Trazendo para cima do ombro para fazer a homoplata de novo. Então, vê que é uma posição que ela treinou bastante. E tem bastante confiança. É o jiu-jitsu em destaque na tela da Band. Você acompanhando o SFT, abraçando todas as modalidades das artes marciais mistas. Lembrando que no sábado que vem tem kickboxing. Dia 30 tem a edição da SFT. Grandes eventos. Grandes eventos neste mês de novembro. Na tela da Band. Noites de sábado sempre recheadas com o melhor da luta. Ali por baixo. A Andressa tentou fazer ali a movimentação de quadril. Movimentação ali lateral. Segue ali por cima. A Magali Rosa. Ela está tentando uma chave de braço ali americana. Que a homoplata é... É, a quimura. E a homoplata também é um movimento de alavanca naquele ombro. Só que com o quadril. Ou pode ser com os braços ali. No que ela está tentando agora. A chave de braço. Você acha que é uma das primeiras posições que se aprende no jiu-jitsu. Junto com o mata-leão. Junto com uma posição bem básica. Mas extremamente funcional ainda. Veja como ela vai tentando ali. Justamente o que o Navarro e o Raul destacaram. Vai tentando ali buscar a americana. Um ataque ali. E ali dói. Que é uma barbaridade. Ali a quimura. Que é a americana invertida, né? A quimura. Tentando ali o ataque. Aí você vê o lado esquerdo do corner. Do lado direito da sua tela. Pelo lado esquerdo aqui no nosso tatame. Passando as orientações. Ela está segurando no kimono ali para defender. A luta está indo para... Mas a luta ia parar porque as duas já estavam saindo da área do tatame. É, exatamente. E as mulheres são muito mais flexíveis que a gente, né? Então, foi bem defendido o golpe ali com a pegada no kimono. A luta vai retomar no centro. E acredito que o árbitro vai dar dois pontos. Agora porque a luta estava saindo com o golpe encaixado. E lembrando, se são dados os dois pontos agora, passa a ser a máxima vantagem. Porque a vantagem, como a gente sempre frisa, ó. Dois pontos dados. Dois pontos dados para Andressa Souza. Neste momento, dois a zero para Andressa Souza, Raul. É, exatamente. É uma movimentação que o atleta sai da área de luta com o golpe encaixado numa movimentação técnica de defesa. Então, aí é marcado dois pontos para quem estava com o golpe encaixado. Outra vez puxou para a guarda, a mão esquerda ali na parte interna do kimono ali na lapela. Para puxar para baixo. Para evitar a movimentação ali, tanto da cervical, quanto das costas ali. Uma movimentação feita pela Magali, que tentou se levantar ali com o auxílio das pernas e a força ali do quadril. Veja que ela está ali, tentando se levantar. Agora essa tentativa de pegada no calcanhar foi para fazer a raspagem. Mas outra fez uma base boa, ela fechou o cadeado e vai tentar fazer uma raspagem ali. Aí ela deslizando, buscou o ataque na perna. Na perna direita. 3 e 35 para o final. Está ali por cima a Magali Rosa, tentando trabalhar a movimentação. Passou para a meia guarda invertida agora. Vamos ver como é que vai ser o trabalho. Se ela conseguir a raspagem agora, a Magali, é 2 a 2. Olha aí, se livrou. Vamos ver se ela estabiliza. Está no norte-sul, hein? Veio 100 quilos, grudou nas costas. Vai buscar as costas. Só vantagem, não conseguiu estabilizar a passagem de guarda. Se ela conseguisse passar, seriam 3 pontos. Ela viraria a luta. Ela faria a passagem de guarda. Olha ela buscando as costas. Olha ela buscando as costas. Se passar ali a perna na direita, é dois ganchos. É o estrangulamento. Vai para o estrangulamento, vai para a finalização. Pegada ali na gola. Está difícil a vida progresso. É o estrangulamento, vai para o estrangulamento, vai para o estrangulamento. Que quem estava perdendo a luta, vai atrás do resultado e consegue reverter o resultado. Jiu-Jitsu salva. Fim de papo. Fim de luta. Outra reviravolta. Sensacional reviravolta. O professor Raul Vieira destacou bem. Só o Jiu-Jitsu salva. Piscou, meu camarada. Piscou, minha camarada. Perdeu. Olha aí, de novo. No giro, a pegada nas costas. E aí o caminho para a finalização da Magali Rosa. Grande vitória. Grande vitória. Cristian Martins, traz para a gente o anúncio oficial. Vamos agora ao anúncio oficial da vencedora dessa luta emocionante. E foi ela. Vitória por estrangulamento de Magali Rosa. E muito legal o gesto da Andressa Souza. Gosto mais de uma vez. Duas vezes ela acertou. Uma sequência de cruzado. Vai bem a Vanessa. Em 2018, nascia o SFT Outubro Rosa. Onde algumas das melhores atletas do Brasil. Mostravam todo o seu poder dentro do cage do SFT. Acredito muito no MMA do Brasil. Tem muito a crescer. Fico um pouco abandonado, eu acho, por um tempo. Mas agora estamos aqui para complicar. E não vou embora. Em 2019, novas guerreiras chegaram ao SFT para o Outubro Rosa 2. Olha essa direita no contra-ataque da Jana. Em 2020, está na hora de conhecermos as novas campeãs do SFT. Olha a direita da pâmela. Já soltando ali a direita. Trabalhando na trocação. Tenta ajoelhada no clinch. Vem aí. SFT 22. Outubro Rosa 3. A emoção continua. Eu levo muito a sério o que eu faço. Às vezes as pessoas acham que o fato de você ser mulher, você é bruta, que nem um homem. A mulher tem vontade, mas às vezes ela não tem coragem. E a cada dia está crescendo, está quebrando um tabu e está crescendo cada dia mancha. O SFT está se destacando muito no cenário nacional. Na minha opinião, é o melhor evento internacional hoje em dia. Com porrada a gente vai dar, lógico. Lúbia Bombon, 37 anos, 1,65 de altura. Pesou 61,200. 1,63 de envergadura da RD Champions. A Vanessa Missipatia, 30 anos, 1,65 de altura. Pesou 61,600. 1,65 de envergadura da Babuíno Goutinho. Senhoras e senhores, vamos para a oitava luta desta luta. Ou melhor, a oitava luta desta noite. No card preliminar, categoria feminino. Peso galo até 61 quilos. E eu começo pelo córner azul com ela. 37 anos de idade, 1,65 de altura. Bateu 59 quilos da equipe RD Champions. Sua cidade natal, Ilhéus Bahia. Com 4 vitórias e 5 derrotas. Núbia! Bom, Bom, Santos! E a sua adversária no córner vermelho com 30 anos de idade, 1,65 de altura. Bateu 61 quilos da equipe Babuíno Goutinho. Da cidade de São Paulo, com 5 vitórias e 5 derrotas. Vanessa! Vanessa! Simpatia! Melo! O árbitro para este combate É o senhor Anderson Feliciano Tem o Anderson Feliciano Combinado todos os detalhes E aí damos início ao primeiro round Três rounds de cinco minutos Luta feminina no SFT Você vê aí um detalhe em azul A Lube é bombom E a Vanessa Mello detalha ali em vermelho Na luva Lembrando que essa luta acontece pela categoria Peso Galo Fica no centro do queijo ali a Vanessa Mello A Lube já está de cautela Tentou ali o low kick, passou no vazio Tentou a primeira agressão Nesse início de round Você vê que ela fica olhando ali Na região da cintura Para marcar a Vanessa Mello É, a Vanessa Mello já tomou a iniciativa Ganhou o centro do queijo É só adversário a Lube já faz um jogo mais invasivo Vai rodando para evitar ser encurralada na grave E com isso vai girando ali E com isso vai girando ali Vai cercando a Vanessa Mello Saiu fraco agora esse cruzado Fez a marcação com o jab Fez a marcação com o jab A Vanessa Mello Início de round aí para as duas lutadoras Seguindo ali a tentativa do low kick A bombom tentou soltar agora Indireto Ficou com a guarda fechada Soltou agora um jab A Vanessa Tentou a trocação Acertou ali o rosto Da Núbia bombom Você vê que a Vanessa cravinha Ela vai caminhando para frente Vai encurralando Quando ela sente que a Núbia está com as costas na grade Ela vai com tudo Tentativa do overhand Passou no vazio Marcou agora Tentou ali um chute na região do abdômen Uma vez acertando a coxa Inferior ali A bombom Agora foi a vez da Vanessa Marcou Vai caçando ela ali dentro do cage Vai indo atrás Da Núbia a Vanessa Tentou marcar Por enquanto só estudo O vazio Acertou ali Pegado meio fraco Mas a Vanessa acertou o queixo ali da Núbia Tentativa mais uma vez Tentativa ali do Um chute na região da cabeça da Núbia A Núbia falou que não com a cabeça Já deu aquela provocadinha Vai tentando fechar a Vanessa ali Mais uma vez Passou o overhand no vazio As duas ali bastante concentradas Vão tentando trabalhar os golpes Por enquanto vai fazendo a marcação Andando De costas aí a Núbia bombom A Vanessa vai tentando avançar Agora Passou o vazio Novamente ali O cruzado Cicou o abdômen ali da Vanessa Agora vem também Tentativa de trocação com as duas Pelo jeito As duas Veio mesmo Para trocar Até agora Nenhuma das duas Fez menção A derrubar Ou tentar luta de solo Realmente vieram Com a mentalidade De manter essa luta em pé Agora foi bem A Vanessa Vai caçando Será que a Núbia Está tentando trabalhar No contra-ataque Porque Ela só espera ali A Vanessa avançar Low kick Vai acertando O low kick Tentativa era acertar Um jab ali Na feijão do abdômen A guarda aberta ali A Núbia bombom Um pouco cruzado Esquivou bem A Núbia Dá uma provocada Ali na sua adversária Mas por enquanto Estamos chegando ao final Desse round E por enquanto Nada Por enquanto A Vanessa vai ali Caçando A Núbia Diz que não Mas Dando passes Para trás E aí Eu jogo a bola Para você Romã O que falar Sobre esse primeiro round Olha Anderson Tivemos um primeiro round De pouco contato Muito por conta Da postura Da Núbia Que ficou rodando E fugindo Da Vanessa Durante todo esse primeiro round A Vanessa foi caçando A sua adversária Tentando encurtar Sempre que conseguiu Encurralar um pouco A Núbia Na grade Ela desferia alguns golpes E a Núbia E a Núbia como você bem Observou Jogando sempre no contra-golpe Mas a gente não teve Nenhum golpe efetivo Contundente Limpo Por parte de nenhuma Das duas Porém Esse domínio territorial Da Vanessa E essa vontade a mais Que ela mostra Tomando a iniciativa De ir para cima Da adversária Faz com que eu dê 10 a 9 para ela Nesse primeiro round Realmente Porque a Núbia Nesse primeiro round Acabou Chamando a Vanessa E circulando Circulando o Cade Com passos Para trás Às vezes Até uma estratégia Você vê ali o Babuíno Passando As instruções Para a Vanessa Às vezes até uma estratégia Da Núbia Nesse primeiro round Fazer esse jogo Mais evasivo Até para Entender melhor O que a Vanessa Preparou para ela Vamos ver E torcer Que nesse segundo round A luta Deu uma esquentada Pode ser também Que por causa do gás Ela dá muito gás No primeiro round E depois Complica o jogo Mas vamos ver O que tem preparado As duas atletas Nesse segundo round Núbia Bombom Versus Vanessa Cravinho Mais uma vez Mais uma vez Começa ali Tentando para o ataque A Vanessa Conseguiu conectar A Vanessa agora Agora acertou Mais uma vez Um cruzado Pegou de leve ali No rosto da Núbia Núbia Vai trabalhando Com o low kick Agora também Derove o low kick A Vanessa Cravinho E a Vanessa Deu um sorrisinho Também provoca A Núbia Vai marcando Mais ali A Vanessa Vai fechando A Núbia Com a mesma estratégia Do primeiro round Vai recuando Mais uma vez O cruzado entrou E opa Esse barulho aí De low kick Na coxa Vanessa Trabalhando Mais uma vez Tem um chute Ali na região Com o abdômen Agora no rosto Mais uma vez Acerta ali Um cruzado No rosto da Núbia E a Vanessa Vai procurando De novo A Núbia Caçando ela Nesse segundo round É a quinta edição Do SFT Você conferindo Aqui junto conosco Lembrando a você Que a uma da manhã Traremos ao vivo Na band Com o card principal Marcou Marcou Ali a Núbia De novo Fechou Esquivou Esse jogo Que a Núbia Tá fazendo De rodar Girar Sair do raio De ação Da adversária Você vê que ela Não é atingida É um jogo Que é válido Desde que Ela tente Contra golpes Golpes de encontro Surpreenda A adversária Ela por enquanto Só se limita A fugir do combate Então A gente fica na expectativa Claro que ela pode Surpreender A qualquer momento Mas ela precisa Mostrar um algo a mais Ela já perdeu O primeiro round E vai nessa sequência No segundo Vai tomando a iniciativa Vanessa Cravinho A tentativa Ali do chute Arregando a cabeça Mais uma vez O cruzado Passando no vazio Da Vanessa Vai se esquivando Tá faltando Aí um contra-golpe Da Núbia Geralmente Quem faz esse tipo de jogo Por exemplo O Luto Matida Ele acaba meio que Sendo uma isca Pro outro adversário Até de uma certa forma Ficar irritado E de forma foita Pra cima E aí Acaba sendo surpreendido No golpe de encontro Uma ajoelhada Um contra-golpe Enfim Mas não é o que a gente Tá vendo É que a gente tem Costumo de ver O atleta vai lá Bate e volta Bate e volta Na verdade A Núbia tá ali só Esquivando 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 E a Vanessa Tomando a iniciativa Restando um minuto E trinta e cinco Pra terminar Esse segundo round Mas a estratégia Da Núbia Tá bem clara Ela fica fazendo Esse jogo evasivo E a intenção É pegar no contra-golpe Defendendo ali os golpes Da Vanessa Cravinho Soltou ali um cruzado De raspão Na Vanessa Tentativa mais uma vez É A Núbia Ela joga a direita dela Por cima Da mão esquerda Da Vanessa Essa é a intenção dela A Vanessa tem que Bater aquela mão esquerda Bem alta Pra não ser surpreendida Acertou agora O cruzado É o golpe que eu venho falando Ela tá tentando Esse golpe Já desde o início Do round Tentativa do low kick Perder um pouco da força Ali a Vanessa Faz a marcação A Núbia Marcou com o jab Voltou Continua recuando Passou no vazio Ali o overhand Tentativa do jab Na Vanessa Também Estamos chegando Ao final desse segundo round Mais uma vez A Vanessa vai atacando Deu espaço Ela vai soltando o braço Liga na marcação Da Núbia Temos Aí menos que 10 segundos Pra terminar Esse segundo round Tentativa mais uma vez Da Vanessa E aí Segundo round Praticamente Um replay Do primeiro round A Vanessa caçando A Núbia Não achando E aí Roman O que falar Desse round Teremos aí Daqui a pouco O terceiro É Você vê que o público Já deu uma sonora vaia Quando terminou Esse segundo round É A Núbia Até tentou Com um pouquinho Mais de vontade Alguns contra-golpes Mas É Você vê ali O bom momento Da Vanessa Cravinho Conectou Aí a resposta Da Núbia Sem sucesso Você vê as duas ali Em alguns momentos Elas chegam a trocar golpes De uma forma um pouco mais franca Mas Nada muito contundente Nada muito Um golpe limpo Que a gente possa ressaltar Eu tô mais um 10 a 9 Para a Vanessa Cravinho Muito mais Pela iniciativa Pelo domínio Territorial do cage Ela ganha o centro do cage Ela vai Indo atrás Só falta correr Porque A Núbia realmente Ela Ela tá saindo Completamente Do raio de ação Da Vanessa Mas tá faltando Mostrar algo a mais Até porque Quando o atleta Decide Esse tipo de estratégia De o tempo todo Caminhar pra trás Fugir Rodar Se não conectar Bons golpes Os juízes laterais Não vão dar vitória pra ela Então Terceiro e último round Na minha visão Pra Núbia Essa aí que tá No seu vídeo Só um nocaute Finalização Interessa Já que a Vanessa Venceu os dois primeiros rounds Essa que tá aí No seu vídeo também agora Terceiro e último round Terceiro e último round Combate Aí o início do terceiro E último round Vamos ver como vão trabalhar Nesse terceiro round Essas duas atletas Sanubia Bombom Vanessa Cravinho Aí vem na trocação Tá mais ligeira Nesse começo A Núbia Mas continua dando Passos atrás Fazendo a mesma estratégia Dos outros rounds Vanessa vai caçando Novamente A Núbia ali Marcou Passou no vazio o golpe Tá tentando o jab Fechou Balançou Passou no vazio Passou fraco Esse movimento Da Vanessa Cravinho Vai esquivando Vai trabalhando Na defensiva Seis rounds Correndo atrás Da Núbia Isso desgasta Também Ele tentou o overhand Mais uma vez De um lado De um outro Você vê que a Núbia Agora planta mais No centro do cage Já não tá com aquele jogo Tão evasivo Acertou o queixo ali Embora Não com muita Força Vanessa Tá bom Sentando o queixo Da Núbia Mais uma vez Tentando pegar No contra-ataque Lébio ali Passando no vazio Estamos chegando aí Dois minutos De luta Nesse terceiro round Tentativa Marcação Já não tem Aquela potência Do início Outro Pute Passando aí A Núbia Balançou a cabeça Diz que não Mais uma vez A Núbia Fica aguardando ali O momento Que a A Vanessa Possa errada A Núbia Vai brincando ali Na verdade Fazendo As esquivas Trabalhou Foi bem Agora A Vanessa Acertando ali Dois golpes Na Núbia A Núbia A Núbia Por sua vez Tenta contra-atacar Você conferindo O melhor Do MMA Essa é a quinta edição Do SFT Lembrando que Lembrando que daqui a pouquinho No card principal Da noite Você vai conferir Na Band Ao vivo A uma da manhã Um minuto e meio Apenas as duas Para tentar Alguma coisa Nesse último round E a Núbia Para mostrar Para mostrar Para que veio aqui Nessa edição do SFT Menos de um minuto Tentar soltar o gás Agora as duas De uma vez Tentativa ali Do cruzado Uma trocação Por enquanto Passou no vazio Cruzado no vazio Jeb Menos de 30 segundos Para acabar Este terceiro round Luta feminina Aqui no SFT Certo agora Um cruzado Vai trabalhando Na ofensiva Vanessa Estamos no finalzinho Restando menos De 10 segundos Vai terminar Este terceiro round Vai ficar por conta Dos juízes Aí sim Chegamos ao final Da luta As duas Se cumprimentam Ali O engraçado É que a torcida Fez uma contagem Regressiva E aí quando a torcida Chegou no 1 Elas pararam de lutar Mas não tinha acabado Não tinha acabado Estava rolando ainda Tinha alguns segundinhos A mais Mas tudo bem Você veio O fair play das duas A Vanessa Cravinho Nitidamente ainda Voltando a sua melhor A sua melhor forma O ritmo de luta Que ela tinha Antes da maternidade A sua adversária Anúbia Bombou Eu acho que exagerou Um pouco Nesse jogo evasivo Rodando Girando Saindo do raio de ação Da Vanessa Pra mim Vitória Clara A favor da Vanessa Cravinho Levou na soma Das papeletas E vamos aguardar agora A arbitragem E os juízes Fazerem as contas Você vê aí Você vê aí o público Galera Curtindo o SFD Aqui no clube Hebraica Tá ali o Pessoal Assinando Outros ali Mais sérios Aguardando aí O resultado É a Vanessa Trazendo a filhinha Pro cage Pro cage Já novinha Entrando no cage Do SFD Será que vem aí Mais uma lutadora Angers Olha o sorrisão dela Feliz da vida Agora vamos com o anúncio Oficial com ele Rodrigo Lima Senhoras e senhores Após três rounds De cinco minutos Os juízes Decidiram A vencedora Por decisão Unânime Vanessa Miss Simpatia Melo Tá aí a vitória Da Vanessa Melo Acaba vencendo Pela decisão Dos juízes A Núbia Bombom Ela se emociona Ali no centro Do cage Muito feliz Com essa vitória Realmente Merecida Ela que desde O primeiro round Foi Buscou a luta Sempre buscando Sempre caçando Procurando A sua adversária A Núbia E está de parabéns A Vanessa Cravinho Tá aí Bela foto Com a filha Com os treinadores Com o presidente Do evento Tudo de bom Mas não tem o que falar A iniciativa da luta Foi toda dela Caçou a sua adversária Durante os três rounds E está de parabéns Merece E vai comemorar Em grande estilo Com a filhota Mais uma grande Vencedora Aqui no SFT Na modalidade Feminina Você vê aí Brincando O David Hudson Presidente Do SFT Está chegando a hora Para você que está ligado Aqui junto conosco Daqui a pouquinho A uma da manhã Estaremos ao vivo Olha só Em 2018 Nascia o SFT Outubro Rosa Onde algumas Das melhores Atletas do Brasil Mostravam Todo o seu poder Dentro do Cade Do SFT Acredito muito No M&A do Brasil Tem muito a crescer Ficou um pouco abandonado Eu acho Por um tempo Mas agora Estamos aqui Para complicar E não vou embora Em 2019 Novas guerreiras Chegaram ao SFT Para o Outubro Rosa 2 Olha essa direita No contra-ataque Da Jana Em 2020 Está na hora De conhecermos As novas campeãs Do SFT Olha a direita Da Pamela Já soltando Ali a direita Trabalhando na trocação Tenta ajoelhada No clinch Vem aí SFT 22 Outubro Rosa 3 A emoção Continua Vem chegando Vem com tudo Via Arlequina Ela que é dentista Apaixonada por MMA Fez da paixão Rob E agora Faz dele A sua segunda carreira Com passagem No MMA Amador Com uma vitória E uma derrota Ela vem aqui Do queijo Do SFT Para resumir Isso de uma vez Por todas Rob Está aí A Beatriz Arlequina Santos Falando a sua entrada Essa luta acontece Pela categoria Pedro Rosco Ou seja As atletas Ontem na pedagem Ficaram no limite Dos aproximadamente 57 quilos Da categoria Ela que tem 22 anos de idade 1,60m Tem duas lutas No seu cartel Uma vitória E uma derrota Sua equipe É a Iron Brothers Ela que é Aqui de São Paulo Capital A Beatriz Arlequina Santos Fazendo a sua entrada Aí abraçando O seu treinador Seus parceiros Para você Para você Que nos assiste Agora na Band Não está muito familiarizado Nesse momento O atleta recebe Um pouquinho De vasilina No supercílio No rosto Só para evitar Cortes desnecessários A luva do MMA É uma luva pequena Então ela corta Com facilidade Principalmente nessa região Que é só pele e osso Então para evitar isso Um pouquinho De vasilina De resto Ali checam Se ela está com Um protetor brutal Se as unhas Estão aparadas Enfim Esse está tudo certo Para ela poder Entrar no queijo Tudo ok Pronta para a luta Anderson Senhoras e senhores Chama agora A atleta Alana Souza Vem chegando agora Alana Souza Ela que é irmã Do campeão peso médio Do SFD Na última edição Clebinho Souza Alana vem seguindo Os passos do irmão Vindo de vitória Em um evento menor Quer aproveitar A oportunidade De mostrar Seu talento Para o mundo Através aí Claro Do SFD Está aí A Alana Souza Fazendo a sua entrada Também muito jovem Assim como a sua adversária Apenas 21 anos de idade Tem 1,63m Um pouquinho mais alta Que a Beatriz Arrequina Santos Pode negar uma vantagem Em verdade Na trocação Principalmente Na longa distância Ela conseguiu Uma equipa No limite Com a categoria A peso mosca Ela é da equipe Canojo Limear Em tração Em Itaguaque Setúba Entendendo São Paulo Alana Souza Fazendo a sua entrada Abraçando No mês que antecede Pelo menos 4 ou 5 semanas Antes da luta Os treinos são árduos Ela certamente ficou Muito mais tempo Na academia Do que com seus familiares Ontem conseguiu Derrotar na balança Que pra muitos É o grande adversário Então hoje É o dia de ela colocar Em prática Tudo que ela treinou Hoje é o dia da diversão É o dia da cereja Do bolo Você vê ela ali Bem focada Bem concentrada Ela que tá iniciando A sua carreira No MMA profissional É apenas Sua terceira luta A sua adversária Sempre vale É importante isso Na hora de casar as lutas Você colocar adversários Que tem mais ou menos O mesmo número De combates Pra evitar Evitar discrepâncias Técnicas Então a gente começa Muito bem Esse cardio principal Do SFP Na edição número 6 Agora A galera que vai entrando E conhecendo Já de cara O queijo do SFP Senhoras e senhores Vamos para a próxima luta Desta noite Na categoria Peso Mosca Até 56 quilos E eu começo Pelo Córder Azul Com ela 22 anos de idade 1 metro e 60 de altura Bateu 57 quilos Com uma vitória E uma derrota Da equipe Iron Brothers Cidade São Paulo Beatriz Arlequina Santos E a sua adversária No Córder Vermelho Com 21 anos de idade 1 metro e 63 de altura Bateu 56 quilos Duas vitórias E nenhuma derrota Da equipe K2 MMA Da cidade de Itacoa Alana Souza E o árbitro Para este combate O senhor Vinícius Boa noite Vai ser um combate Pelas regras Profissionais unificadas Ok? Tem alguma dúvida Na regra? Serão 3 rounds De 5 minutos Se quiserem Toquem as luvas Se protejam o tempo todo E ouçam os meus comandos Tudo bem? Volta os corners Serão 3 rounds De 5 minutos A primeira luta Do Cade Principal da noite Bia Arlequina Versus Alana Souza A Bia está com detalhe Em azul Nas luvas Essa aí E a Alana está com detalhes Em vermelho Nas suas luvas No início Para cima ali A Bia Na trocação Franca Mais uma vez Você viu que foi para cima Agora a Alana Souza Também Não dando espaço Marcou ali com o jab A Alana Mais uma vez Vem para o ataque Tenta o chute baixo Ali A Bia Esquivou Foi para trás Tentou o cruzado Ali Passou no vazio Da Alana Comecinho de round Serão 4 lutas Femininas Aí Mais uma vez A Alana Se estuda um pouquinho Agora A precaução Vem a Alana Tentou 2 cruzados Seguidos Passou no vazio Você viu o detalhe Ali o Kleber Souza Orientando ali A sua irmã Ali no corner Vai lá meu Bate duro Bate duro Isso Esse aqui ali Marcou com o jab No rosto da Bia A Bia vai tentar O chute baixo Sem muita intensidade Mais uma vez Está trabalhando low kick A Bia O melhor do MMA Aqui para você Na Band Ao vivo Para todo o Brasil Opa Entrou no jab O rosto da Bia Lourkina Mais uma vez O cruzado Vem trabalhando bem A Alana Outro cruzado Da Alana Você vê que a Alana A uns pouquinhos Vai soltando seu jogo Ela que tem um boxe Bem alinhado Joga bem ali Com a guarda alta Parece que encontrou Já a distância correta E vai conseguindo se impor No combate Belo jab Mais uma vez O jab ali Você vê que já está Bastante vermelho ali O rosto Da Bia Vai no centro do queijo ali A Alana Passou cruzado no vazio Mas o jab acertou A Bia Ela acredita E investe mais Naqueles low kicks Aqueles chutes baixos Na coxa Da Alana Mas a Alana Tem um boxe Muito bom Já encontrou a distância correta Inclusive Já tem sangramento Ali na boca da Bia Mais uma vez Acerta o jump ali A Alana Na Bia Vai tentando desferir Mais golpes A Alana Vai pro ataque Fica meio que Na defensiva ali A Bia Mais uma vez Foi bem a Alana Vai trabalhando bem O jab Direto Mais uma vez Acertando ali O rosto Da Bia Tentou colocar Mais potência Agora A Bia vai tentando Trabalhar no low kick Mas recebe Mais um golpe Ali no rosto Mais um direto Foi pro chão A Bia Tentou segurar ali No single leg Leva pra grade Tenta se defender Mas vai recebendo Várias marretadas Ali na cabeça Não pode acertar A Alana Então a Alana Vai acertar ali na lateral Ela tomou um knockdown E aí já prontamente voou Nas pernas da Alana Na intenção De segurar um pouco O ímpeto da sua adversária Que tava muito bem na luta Vai tentando puxar a perna Da Alana ali Pra tirar o equilíbrio A tentativa A tentativa é levar a Alana Pro chão É, mas a Alana Ela abre bem A base ali Encosta bem As costas na grade Vai esgrimando ali Com a mão direita Pra evitar ser derrubada Mantenha a calma Agora sim Já conseguiu rodar E sair da posição Agora vai tá a tentativa Tentou ir com tudo ali Na verdade A Alana Prefiro respirar um pouquinho Mas Vai com o jab Direto mais uma vez Vai resistindo A Bia Entrou mais um jab A Alana vai trabalhando bem Esse primeiro round E a Bia mostrando Que é realmente Um atleta duríssima A Bia mostrou muita raça Porque tomou um knockdown Mas não se entregou E agora mais uma vez Muda o nível da luta Boa nas pernas da Alana Vamos ver se ela consegue derrubar A Alana faz muito bem O sprawl com a defesa Jogando as pernas lá pra trás Já se livrou da tentativa de queda Agora vamos ver se ela cai pra dentro Da Bia Se ela vai deixar A Bia se levantar Ela prefere ela com o pé Ela tem o boxe muito bom Ela se garante em pé Vai terminar esse primeiro round Final de primeiro round Round De uma verdadeira guerra Olha Anderson Olha eu falo que Com as meninas não tem muito essa De respeito, de estudo As duas Já caíram pra dentro Logo no início do primeiro round No primeiro momento A Bia foi muito bem Nos low kicks Nos chutes na coxa da Bia Mas da Alana Perdão Mas aí a Alana aos pouquinhos Foi encontrando a distância correta E aí começou a colocar todo o seu boxe pra jogo Você vê que o jab dela conecta sempre Muitas vezes De seguida de um direto de direita E aí ela foi magoando O rosto da Bia que já tá bem machucado Tá com sangramento na boca Conseguiu um knockdown nesse momento Você vê que ficou a direita na pontinha do queixo Ela fez a Bia dobrar os joelhos Esse primeiro round do 10 a 8 Por conta desse knockdown A favor da Alana Então a gente tem aí dois pontos de diferença Já que a Bia dobrou os joelhos e caiu Lembrando você que tem estreia na Band Equipes com profissionais de áreas diferentes Tem o desafio de inovar com chocolate Na criação de uma nova linha de produtos Qual delas vai conquistar uma sociedade no projeto Um por todos O novo reality da Band Estreia dia 5, 10 e meia da noite Início de segundo round E a Alana Com detalhes em vermelho na luva E detalhes em azul A Bia Arlequina Mais uma vez Desperindo vários golpes ali A Alana vem por baixo A Bia tentando trabalhar É, mas a Alana tá muito atenta A essas entradas de cara Opa! Escorregou, acabou caindo ali A Alana, vamos ver Agora no ground Pode tirar a vantagem A Bia tem uma boa posição Pode desferir ali vários golpes Tenta sair de lá de baixo a Alana Situação mais complicada pra ela Nesse momento da luta Que reviravolta, Anderson Do nada Caiu pro céu E a Bia que não é boba Não tem nada a ver com isso Aproveitou a situação Já tá montada Numa posição de muita superioridade Tem aí mais de 4 minutos Pra trabalhar essa posição Você vê ali no cantinho da sua tela O Cleber Souza Orientando a Alana Que tá ali numa situação complicada Ainda debaixo ali da Bia Lerquina A Bia estabiliza bem essa montada Vamos ver se ela se ajeita Após uma finalização Vai sair pro braço Vai sair ali no ar Vai sair ali no ar Já foi pra montada E mostrou muita qualidade no jiu-jitsu Conseguiu aí um belíssimo armlock E vence de virada Dá de parabéns a Bia Começamos bem esse card principal Acabou escorregando a Alana Foi o momento exato da Bia Fazer a montada Não dá chance Você vê a Alana ali inconformada Não tá acreditando no que aconteceu Porque o atleta ele percebe Que ele tem vantagem na luta Olha só Ela tem na ajoelhada Ela escorrega Ela perde o equilíbrio Na hora da ajoelhada E aí a Bia muito rapidamente Já cai na montada Estabiliza bem a posição Você vê que a Alana faz de tudo Pra sair ali de baixo E aí acaba entregando o braço esquerdo Que a Bia com muita propriedade Estica, leva pra casa esse bracinho E obriga a Alana Das três tafãs de desistência Só o jiu-jitsu salva Anderson Salvou praticamente aí A Bia Arlequina Que conquistou uma excelente vitória Em cima da Alana Vitória de virada Vamos com um anúncio oficial Com Rodrigo Lima Senhoras e senhores O árbitro interrompeu A um minuto e vinte e oito segundos Do segundo round Declarando a vencedora Por finalização Armilok Arlequina Santos Daí Bia Arlequina Comemora E tem que comemorar mesmo Conquistou uma excelente vitória Uma grande vitória Em 2018 Nascia o SFT Outubro Rosa Onde algumas das melhores atletas do Brasil Mostravam todo o seu poder Dentro do cage do SFT Acredito muito No minuto do Brasil Tem muito a crescer Ficou um pouco abandonado Eu acho Por um tempo Mas agora Estamos aqui Complicar E não vou embora Em 2019 Novas guerreiras Chegaram ao SFT Para o Outubro Rosa 2 Olha essa direita No contra-ataque da Jana Em 2020 Está na hora De conhecermos As novas campeãs Do SFT Olha a direita da Pâmela Já soltando ali a direita Trabalhando na trocação Tenta a joelhada no clinch Vem aí SFT 22 Outubro Rosa 3 A emoção continua Continua Tenta a joelhada no clinch